Estreando em casa na Série D, o Sergipe vinha de derrota e buscava reabilitação no campeonato. Mas quem começou atacando foi a equipe da Jacuipense. Uma falta pela esquerda assustou a defesa rubra. O Sergipe respondeu pela direita, sem levar perigo. Escanteio e Augusto Potiguar obrigou Marcelo a fazer uma boa intervenção. O time baiano continuava buscando gol. O Sergipe chegava, sempre partindo do lateral Potiguar. Júnior Timbal tentou de longe. E longe foi o lugar onde a bola foi parar. Mais uma do Potiguar e Alan James cabeceou para fora. Contra-ataque rápido e Darlan salvou em cima da linha, o que seria o primeiro gol do jogo. Escanteio pela esquerda e Rodrigo faz uma boa saída. Mais um rápido contra-ataque do time baiano e o artilheiro Jean não perdoou. Jacuipense 1 a 0. Sempre um perigo para o goleiro colorado, a bola aérea assustou. Potiguar, sempre ele, jogou na área e Alan James não aproveitou mais uma vez. Um escanteio não aproveitado pelo Sergipe e na saída de bola rápida, Tiaguinho faz 2 a 0 na Arena Batistão. Mais uma boa oportunidade rubra e Alan James joga para fora. Fim do primeiro tempo e a torcida ficou na bronca com o time e com o treinador. E esse grupo de jogadores é um grupo novo. Então nós tínhamos ali, estreando como titular na equipe, Júnior Timbó, Birigueta, Darlan, Júnior Goiano, Léo. O Alan reestreando em casa, diante do torcedor. Então era mais de metade da equipe reestreando, no caso do Alan reestreando. E o torcedor tem que entender que é um novo grupo, uma nova equipe. Na volta do intervalo, o Sergipe foi para cima, tentando chegar ao gol. Mas faltava calma e pontaria aos atacantes rubros. Potiguar era o único que estava com o pé calibrado, mas encontrou em Marcelo um adversário à altura. Robinho tentou ampliar, Rodrigo seguro, não deixou. O Sergipe continuava no ataque e num lance confuso, o árbitro marcou o pênalti. Augusto Potiguar foi para a cobrança e não deu chance ao goleiro baiano. No placar do Batistão, Jacuipense 2, Sergipe 1. Pedro Henrique recebeu na entrada da área, girou e quase empata o jogo. Perto do fim, Matheus entrou e estreou pelo time colorado. Pouco tempo em campo, porém, num lance confuso dentro da área baiana, muito bate e rebate e a torcida rubra pediu pênalti. Rafael Jaques ficou na bronca. Mais uma vez, a gente tem um pênalti não marcado em casa, que nos prejudicou. Isso aconteceu no jogo contra a confiança, isso aconteceu no jogo em Itabaiana, pênalti no Afonso, pênalti da mão que o Ief cruzou a bola. É o terceiro jogo que não marca um pênalti a nosso favor e a gente é prejudicado no resultado. Fim de jogo, Jacuipense 2, Sergipe 1. O então treinador colorado fala que a fase não está boa. O torcedor tem que entender também que são seres humanos, que eles vão para campo tentando ser o melhor. Muitas vezes as coisas não saem, mas o histórico nosso aqui no Batistão é muito bom. É muito bom. Pelo contrário, é excelente. Primeira derrota que eu tenho aqui.